Estamos aguardando passar o período de luto. Claro. Fico muito feliz por vocês, Ana. É bom saber que em breve teremos um pouco de alegria no acampamento. Eu também acho. De qualquer maneira, podemos dar início aos preparativos. Até fazer o vestido e Josué construir a Rupá, terá passado o tempo necessário. Que bom. Sou tão ansiosa pra me casar. Ansiosa, mas comedida, não é? Sim, senhora. Josué é muito respeitador. Mesmo assim, acho que não é prudente esperarem mais. É. Prudência e caldo quente não fazem mal a ninguém. Sípora, e se aproveitássemos pra fazer o casamento de sua irmã com Zur? Por que não? Será uma grande festa. Eu acho ótimo. E se Miriam mudar de ideia até lá, será mais um casamento e mais uma alegria pra todos. Eu estou com um pouco de dor de cabeça. Eu vou me deitar. Tchau. Soube que ela recusou o pedido de Ur. Mas com fé em Deus, vai entrar um pouco de juízo nessa cabecinha dura e minha filha vai mudar de ideia. Bom, vou ver as minhas irmãs e contar a novidade. Isso, vá sim, minha querida. Fará bem a elas se ocuparem de Jaque. Sim. Parabéns mais uma vez. Eu tenho certeza de que você e Josué serão muito felizes. Obrigada, Sípora. Com licença. Finalmente, vocês dois vão se casar. Elisabeth estaria radiante. Ela gostava muito de você. Uma pena que não tenhamos tido mais tempo juntas. Sua mãe se foi. Sua sogra também. Mas eu espero poder preencher um pouquinho esse vazio. Claro que sim.